Pertenço à Mariana, Mariana que está mais batidíssima que sei lá mais que eu aqui no Vanguard Stars. Ela está a entrar a 2, 3 minutos de entrar para jogar a final. Vai jogar contra quem? Contra a Ruth. Contra a Ruth e estás preparada? Como é que te preparas? Ai que já me estás a destruir todo. Como é que tu te preparas para além de me tentar bater? A aquecer. E mentalmente preparas-te como? Pensas em alguma coisa? Então conta-me lá. E mais exercícios que fazes para aquecer? Saltar à corda? Saltar à corda e mais? Fazer correr o pai não? Não fazes correr o pai? Não. Não? Bora lá. Tenho que te mandar isto mais para o lado. Ai 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 ai. Muito bem. Está aquecida. Ela e eu. Mas olha agora vou descansar que eu tenho uma gala para apresentar a seguir. Oh pai, fica tu com ela. Vai. Obrigado. Vai.